Música Pra não tomar o ganho aqui do Nagorno, o Yang que tá bem à frente no farm na F2P, meu Deus, não para de farmar na midlane, olha o Yang com tudo pra cima, tá chegando a Jânia, por isso que ele vai pra cima, nossa! Vai acabar morrendo o Yang, o Joxer agora vai ter que tomar cuidado de estar sozinho, mas é isso, first blood pro time da Kabum, ficou pro Nagorno. Se ele perdeu o dragão, se eles deixaram de disputar o dragão por conta disso, ele tem que aparecer, e olha agora o terceiro forte do Lep. É, a Jânia do Joxer acaba ficando com pouca vida, o Lep vai chegar na bot lane, o Mikão foi ultado, ele vai ser obrigado a matar o Danz antes do ult cair, é isso que ele faz, ele parte direção à torre, agora foi visto pelo Lep, todo o dano do Lep vai estourar o ultimate, o Cureiro foi utilizado, o Mikão tenta sair e conseguiu, a muda tá chegando. A outra do outro lado, presente pra ele, dando a guarda agora, vai acabar morrendo para o Joko, mais um ataque, ele recebe o escudo, tem velocidade de movimento aumentada, explosão de gelo, flash, sim! O Joko consegue, Yang agora no meio, empurra o Lep, o Joxer não tem vida, por isso que sai correndo, mas antes disso deixa o Yang pra sua morte, o Tim fica com a kill, o ouro empatado, o kill 3x2. É isso aí, tixinha, agora o time... Todo mundo corre o Joko, nossa, o Mikão entrou no meio da galera, nada guarda e pulou, o Mikão fica com uma eliminação, duas kills pra NTZ, a luta vai sendo boa, de goleira chega com o Tim, full life, double kill pro Tim, só sobra o Mikão e o Joxer, eles partem pra cima do Lep, o Lep leva a bola da Oriana e um triple kill para o Tim, sobra somente o Joxer, vai acabar morrendo, só vê quem fica com a kill em cima dele, é o de goleira, são quatro eliminações para o time da Kabum, fora o dragão, Jester. Exatamente, xixinha, Kabum chegou, nossa, já machucou, hein, dois ataques ali, o soldado já machucou, nossa, o Tim lutou, tirou metade da vida, o Tokers foi em direção ao Tim, tomou um hit na torre, vai acabar morrendo o Tokers, vamos ver se ele consegue sair, se dá tempo suficiente, o Tim vai dar um ataque básico, joga a bola, não consegue a distância, o Dunes agora sim, vai ficar com a eliminação pra cima do Tokers, meu Deus, o Tim está muito forte, Jester, Foi legal, tá morrendo o suficiente, Mikão e de goleira vão brigando, desvia da bomba de fósforo, colar utilizado, tem o Spurgo também inteiro, de goleira corre, mas deu de cara com o Joko, toma, na bola, na cara, mais flash ultimate, Yang agora vai sofrendo o dive, ele tenta matar o Danagorn e não consegue, vai acabar morrendo para o Lep, 10x5 para o time da Kabum, a vantagem começa a aumentar. Pois é, o Mikão leva essa torre do bot, consegue botar um pouquinho no ouro, o Dunes indo pra cima, vamos ver pra quem que eles vão, o Diogo tá tentando ganhar espaço, tá chegando o Jokser, o dano do Tim tá muito alto, tem que ficar ligado aí no TZ, tá voltando pro Dunes. Tá voltando pro Dunes, o Danagorn tem ultimate, o Mikão foi e eliminou o Tim agora, vai tentar botar pra correr o Diogo e o Jokser ali, ele não tem ult ali, mas ele tem muito dano. Terceiro bônus, evolução de movimento, cresce muito, olha agora três jogadores chegando no Diogo e o Diogo e o Diogo foi utilizado, deu lentidão, flash do Mikão e o Diogo foi morto, partem pra cima do Lep agora, toma lentidão, toma knock up, Mikão pela parede, vamos ver se vai entrar, pode ser meio perigoso porque o Tim tem ultimate, o Diogo vai ser no foco, eles largam o Diogo como oferenda pro time da Kabum e isso pode ter dado o dragão de graça. Cara, foi uma kill pra INTZ, um AD carry por um jungler, porém pode ter dado o terceiro bônus do dragão pra Kabum. Eu acho difícil viu Tixinha, porque ainda tem bastante tempo pra esse próximo dragão, a INTZ levou a terceira torre pra eles no jogo lá no jogo. O Diogo não tem flash, tem visão desse dragão sendo feito, o Tim já deixa a bola como zoninha, é isso, mais um dragão de graça pro time da Kabum, onde a INTZ não conseguiu brigar, foco pra cima do Yang, ele consegue sair da ligação das trevas. Tá chegando no vento, tá chegando todo mundo, nossa empurrou todo mundo pra trás, o Diogo dá o seu ultimate, tira bastante dano, nossa, olha o dano, do Azir na linha de trás, incrível. A INTZ vai vencendo a luta, o Yang de Mega Gnar vai jogar a casa pra cima do Tim, meu Deus do céu, que dano é esse dessa múmia? Tixinha, a ult do Tim foi em ninguém, foi no vento no comecinho da luta, eles tentaram iniciar, não conseguiram, a INTZ tá devolvendo a luta com tudo, leva a primeira torre do meio, 4 torres a 4 agora. Perderam o terceiro buff do dragão, mas conseguiram ganhar a luta, tá teleportando já o Gnar, a INTZ vai ter que ir pra cima, vai ter que brigar, já tá próximo de virar Mega Gnar, vai ter que ir pra cima. Vamos ver, o Diogo tem flash, tem consumir, tem golpear também, o Lep sai, o Diogo entra, o Yang joga todo mundo pra trás, o Foco sai, empurra o Danagone, ele é o primeiro a morrer pro Azir, o ultimate do Tim só pegou o Diogo, o Yang fazendo a linha de frente, tem os soldados também fazendo a linha de frente, uma boa barreira com o ultimate do Azir. Tem o Barão, o Barão ainda tá batendo, o Dança vai ser obrigado a recuar, o Barão acaba recuperando toda a sua vida, e a INTZ vence a luta e ainda vai empurrar a segunda torre do meio. Que maravilha de luta da INTZ, tão jogando muito bem, o Yang ficou na botlane, mas no resto, os mesmos itens de dano mesmo. Exatamente, olha só agora, nossa, tudo pra cima do top. Ele foi pego, foi puxado, foi pra cima, ele foi pra cima, ele usou seu ult e foi pra cima, e acabou sendo explodido ali, agora a INTZ vai ter que segurar 38 segundos sem o midlaner, e acabam parte em direção ao Barão. É, e vai pra esse Barão o time da Kabum, a INTZ já mostrou o que queria responder, a Kabum quer ir pra cima, quer tentar brigar, quer ganhar nisso. Olha lá, a ligação da Terras pegou, o Diogo usou um bom ultimate, dano agora ele vai acabar morrendo pro expurgo do Mikão, ótimo posicionamento, o Tim tá muito forte, o time da INTZ se quiser ganhar, tem que tentar parar o Tim. Mikão foi pego duas vezes, só ativa o ultimate do Joxer, Mikão vai focando o Dança, acaba matando, o Tim vai acabar morrendo, conseguiram! O que que é isso, Tichinha? O que que é isso, Tichinha? O que que é isso, Tichinha? A INTZ quer muito chegar na final da 8 Campinas, conseguiu um ace pra cima da Kabum, 4 contra 5, a ultimate do Diogo foi perfeita, Tichinha, no meio de todo mundo também, na hora perfeita eles tão jogando demais. Acontece, o Diogo foi pego, ele pulou, o Tim tá com os ondas no meio de todo mundo, o Diogo deu flash com o ult, o Tim também saiu com o flash, Mikão vai caetando, vai segurando, elimina! São duas kills pro time da INTZ, o Lep chega pra matar o Mikão, mas o Mikão cai, tá muito bem, o Tokers ainda tá vivo, só que não, porque o Lep chega com o avanço retorcido e trata de colocar o Tokers morto, o inibidor cai, são 3, 2 eliminações pro time da INTZ e somente uma pra Kabum, mais um inibidor. Exatamente, Tichinha, inibidor pro time da INTZ. O Yang também, nesse jogo, tá fazendo uma ótima partida, olha o Tim sendo focado, o Spurro pra cima dele, o Dancer tá na frente, mas meu Deus, fez a metade da vida, Mikão foi pego, todo o Kong pra cima dele, ele tenta caetar, tenta sair, consegue! Mas o Yang consegue por muito tempo, o Danaguard vai sendo focado pelo Joxer, acaba morrendo, são duas eliminações, o Yang vai tentar matar o Tim, não conseguiu, morreu pro Digoleira, sai de perto do Tokers pelo seu ultimate, o Lep já dá um flash, vai atrás, persegue o Midland da INTZ, a luta tá boa pro time da Kabum, o Digoleira vai com a Valkyria e elimina, são 4 eliminações pra Kabum e Esports, pode ter sido o que a Kabum queria pra tentar levar o inibidor. O Mikão também deu visão, teleporte do Gnar, vamos ver se o Tim consegue passar, tomou lentidão, o Diogo tem ultimate, isso que ele faz, foca no time goleira, ele sai com pouca vida, o Danaguard foi obrigado a correr, tomou muito dano do Barão, o Danaguard vai acabar morrendo, o Yang pode jogar ele pra trás, nossa senhora, de cara na própria parede, teleporte do Lep acaba sendo cancelado, o Lep tá lá na base ainda, já esteve. Pois é, cancelou o teleportar, o time da INTZ começa o Barão, o Diogo não tem muita vida, usou o consumir, que é isso, vai ser feito, e tá lá, é da INTZ, e não foi no golpeado, puxinha! Ele nem usou o golpear, o Mikão deve ter dado o double free, ali, puxando o bote, Minions bufados pelo Barão, puxando o mid e top, junto com o time da INTZ, o Danaguard foi pra cima, foi pra cima, foi sozinho pra cima do Mikão, vai ser kaitado, meu Deus, não tinha follow up, que escolha estranha por parte do Danaguard, ele meio que se matou, agora vai atrás do Tim, o Tim é obrigado a correr, o Spurgo tirou mais a metade da vida, o Yang tá debaixo da torre, vira o Gagnar, ótimo time aí do Tim, foco no Duns, ótimo Zonas também, Jockers, Jockers empurra todo mundo, mas o Duns acaba morrendo, Mikão da frente pela parede, não tá nem aí, dizia do Bons, o crítico atrás de crítico, tem vermelho ticando, o Dicolero usou o curar, será que vai acabar morrendo? O Lep agora é o foco, passa todo mundo da INTZ, atrás da árvore, atrás do Lep, ele morre pro Dioco, de STV vai ser GG, pro time da INTZ, tem Super Minions chegando no bot, uma onda muito grande chegando, junto com o Buff do Barão, cai a primeira torre, não caiu ainda, na verdade tá sendo focada agora, a primeira torre do Nexus, cai, o Tim tá ali debaixo, foco na segunda torre, nossa senhora, o Tim explodiu o Dioco, foco na segunda torre, o Tim vai tomando muito dano para os Soldados do Azir, o Tocan só vai de frente, double kill pro Tim, mas caem as duas torres, só tem o Nexus, o de goleira e o Tim vai defender, Bicão foi atrás, explodiu, passa o foco no Nexus e é GG, o time da INTZ está na grande final do Circuito Game 7 e vai enfrentar a Capitão.